A Praia está para lá ou está para cá ou está para cá? A Praia está para lá? A Praia está para lá? Essa música é fácil, mas... Sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto é realidade Sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto é realidade É só um sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Eu e o Raul Seja estamos sentados nessa imensidão de cadeira momentos antes do show dele começar aqui no Teatro Pixinguinha, que vai até domingo. E o Raul Seja não se apresenta em São Paulo faz cinco anos e no último tempo ele estava nos Estados Unidos. E agora ele está lançando um disco chamado Abre de Sésamo. Essa viagem dos Estados Unidos, onde você ficou um ano, tem muito a ver com esse disco? Essa viagem dos Estados Unidos foi para fazer um disco pela CBS. Eu estou fazendo um disco chamado Opus 666, que vou terminar em agosto. 14 de agosto eu viajo de novo para terminar outro lado do disco, o lado B. O lado A está pronto. Muito diferente desse disco que você lançou agora? Não, esse disco não tem nada a ver com o mundo, planeta Terra. Nós estamos na abertura. Esse disco eu fiz em homenagem à abertura brasileira. Ele chama de Abre de Sésamo, ele é Babá e os 40 ladrões. E Babá é aquele cara, os 40 ladrões, você sabe. Certo. Mas os Estados Unidos, os Estados Unidos, eles chamam assim, a ópera do diabo. Opus 666, não tem nada a ver com Abre de Sésamo. Com Abre de Sésamo. A gente precisa abrir aqui, lá já está aberto. Eu quero matar uma pessoa importante. Eu quero matar uma pessoa importante. Gente famosa. Não estou matando, a moda não agora é essa. Agora vacilou, a gente famosa dança. Dança o quê? Para com isso, mas eles costumam os chicletes fora. E o que você trouxe dos Estados Unidos para você, para a tua música, para poder transar agora, nesse show? Não, eu levei. Eu levei para lá. O pessoal que vai, traz. Você foi e levou? Eu fui e levei. Esse é um problema de metafísica, ontologia, problemas filosóficos muito profundos. Só telefonando. E o Hawking é a grande força lá nos Estados Unidos? Não, nós estamos vivendo numa época radical. Sem brincadeira, nós estamos vivendo numa época caótica, desgraçada, né? Uma época onde não existe uma estrutura sociológica segurando como foi o Rock'n'Roll de James Dean. Sabe aquela época da rebelião, da mudança pós-guerra? Uma bomba caiu a cima, onde houve aquela mudança. A Beatlemania, que foi depois, os Beatles. Agora nós estamos vivendo uma época caótica. Sempre essas exercações, até um momento sociológico de peso, de uma estrutura forte, nos dá uma condição de alguém ser o porta-voz dessa coisa, tá entendendo? Por enquanto não tenho nenhum Che Guevara na parada. Por que você ficou cinco anos sem se apresentar em São Paulo? Bom, eu tive vários problemas. Eu fui expulso do país em 74, 75. Fui para Nova York, conheci o João Leno, fiquei na casa dele. Que morreu, inclusive, né? Pelo amor de Deus. E depois tive um desquite, um divórcio com minhas duas esposas, que eram americanas também. E agora eu casei com a Carioca, que é minha empresária. Eu estou muito bem, espero que estou com a filha recém-nascida. E o que está rolando por aí é um caos total musicalmente, mas minha vida familiar, o departamento, não sei o que você perguntou, como é que foi mesmo? E por que o Rock das Aranhas foi proibido? É censura moral, bicho. Passou uma música chamada Aluga-se o Brasil. Aluga-se o Brasil. Se eu fosse Delfineta, alugava o Brasil. Aí eu pensei, eu vi na coluna do jornal Aluga-se, Aluga-se, Aluga-se o apartamento na... Não sei onde, na... Aí quando eu olhei, eu digo, Aluga-se o Brasil. Eu digo, mentira, eu vou fazer uma música sobre isso. E deixaram passar a música. Mas Rock das Aranhas, o problema é o seguinte, é censura moral, não deixam passar. O Rock das Aranhas são duas aranhas, quer dizer, tomada com tomada. Dá algum curto-circuito? Tomada com tomada não dá nada. Plugue com plugue também não dá nada. O mundo foi feito com tomada com plugue, tomada com plugue, tomada com plugue. Aí dá uma sequência, você está entendendo? Ao que Deus nos fez, ao que Deus mandou a gente fazer, você está entendendo? Porque essas duas não dão contato, você está entendendo? Então Rock das Aranhas é uma homenagem ao não contato das coisas. O que Deus me deu o corpo vivo, eu encher a minha dança. Estilo biócrata com plugue, que a diferença é de amor. O diabo é pai do rock, é rock, é rock, é rock, é rock. Foi ele mesmo que me deu o corpo vivo, quando o Freud explica as coisas do diabo. Fica dando a história. Existe dois diabos, só que um parou na pista, um deles deu do rock, o outro é aquele dançista. É diabo! O diabo é pai do rock, o diabo é rock, o diabo é rock, o diabo é rock. O diabo é pai do rock. E quando o Freud explica as coisas do diabo, fica dando a história. Olha o trem, vão negando, apitando, chamando os que sabem do trem. Quem vai chorar, quem vai sorrir? Quem vai ficar, quem vai partir? Pois o trem está chegando, está chegando na estação. É o trem às sete horas, que é o último da estação. É o trem. Oi, o céu, já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. Pê, oi que céu, é um céu carregado e rachado, suspenso do ar. Pê, oi, 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 oi. É o sinal, é o sinal das trompetas dos anos e dos ar. Lá vem Deus, deslizando do céu, esse trono vai ser meio negatório Lá vem o mal, vem de braços e abraços com bem no mundo de astral Lá vem o mal, vem de braços e abraços com bem no mundo de astral Tá rebocado meu compadre, como os donos do mundo piraram Eles já são carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram O monstro sim se é redado e tá doido pra transar comigo E se você dorme de toque, ele fatura em cima do inimigo Quando eu compus tesouro de tolo, uns imbecis me chamaram de profeta do apocalipse Mas eles só vão entender o que eu falei, mãe, no esperado dia do eclipse Acredite que eu não tenho nada a ver com a linha evolutiva da música popular brasileira Música A única linha que eu conheço é a linha de pinão, acerta a bandeira Música Raul Seixas e Raulzito Sempre foram o meu mundo Música Música Mas pra aprender o jogo dos ratos Transou com a CBS Com a Warner Brothers Com as multinacionais Transou com o Calderon Transou com Deus e com o Lubison Música Oh yeah A virtude de Raul Seixas na cidade de Tom Oh yeah Ola Vai! Põe-se a Zequinha, nunca põe-a, que a ele mude. Zequinha respondeu, mamãe aqui, não é mais escuro, porra! Vai, vem, 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 vem. Depois o pai me explica as coisas e o diabo fica tão louco. O diabo é o pai do rato! O diabo é o pai do rato! Esse bairro lá é onde anda é o pai do rá O voto vai e explica onde a pica não está Depois de algum tempo você retorna a São Paulo e faz um show amanhã na equipe O que representa o seu retorno a São Paulo em termos da sua carreira profissional? Bom, eu estava meio cansado realmente do Rio de Janeiro de morar Eu mordei sempre no Rio, né? Em Rio sempre houve aquela coisa de patins e sempre aquele modismo O Rio de Janeiro é uma grande mentira, sei lá, dentro desse meio artístico Falando de show business E muita praia e o Cristo cansado com o braço quase caindo assim, sabe? Já arqueando Eu digo, eu vou a São Paulo fazer um show na Bandeirantes E aconteceu que nasceu minha filha aqui e eu resolvi ficar aqui Nesse ínterim Eu estou fazendo um disco em Nova York também Quer dizer, em Nova York eu estou com metade do disco feito Vou gravar, eu estou com o Los Angeles na frente Para fazer mixagem, certo? Um show em São Paulo, um disco sendo realizado em Nova York Como é que você se encontra a sua carreira? Em termos de esta fase da sua carreira? Eu acredito que é uma fase muito madura minha Eu tenho 36 anos de idade Sabe, já cansei de brincar A gente brinca sempre com o Brasil, né? O Brasil é um país tão de brincadeiras Sim Mas Os Estados Unidos estão me dando um respaldo fantástico Estão me apoiando E o disco vai sair, não pela CBS Porque eu não fiz um contrato com a CBS brasileira Eu fiz um contrato com a CBS americana Para lançar para o planeta Eu não gostei de falar mais para o Brasil Nem para a América Latina Eu gostaria de falar para o mundo Arrebocado meu compadre Como os donos do mundo piraram E aí? Eles já são carrascos e vítimas Do próprio mecanismo que cria Com o triângulo nos Estados Unidos Eles vão chamar Triângulo Só se fosse o Triângulo do Diabo Porque o Triângulo Brasileiro é outro A solução para o nosso povo eu vou dar Negócio gonstro de quem nunca viu Tá tudo pronto aqui Só vim roubar Mas A solução É alugar no Brasil Nós não vamos pagar nada Aí sabe Tem orquestra aqui É uma homenagem do Afineto Que me é muito simpático Eu espero que ele não fique com rancor de mim É isso aí É isso aí Don't step no bruxo É isso aí É isso aí Bata um pôr assim na cara O Brasil tá com vontade de gritar Sacanado Sacanado Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela fila pinhão formada sobretudo Do que ter aquela velha pinhão formada sobretudo Eu vou desdizer aquilo tudo que eu lhe disse antes Eu prefiro ser, meu nego, essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha pinhão formada sobretudo Do que ter aquela velha pinhão formada sobretudo Sou maior, sou com sétima Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do outro lado aprendendo a ser louco Um maluco total Uma loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Eu, eu, eu vou ficar Com certeza, maluco, beleza Eu vou ficar Eu vou ficar com certeza Maluco, beleza A solução pro nosso povo eu vou dar Negócio boa se ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui É só vir pegar A solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora, agora é free Vamos embora, dá lugar Os brigo entrar Esse imóvel Esse imóvel tá pra alugar Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar Tem o Atlântico tem vista pro mar A Amazônia é o jardim do quintal A Amazônia é o jardim do quintal E o dólar dele paga o nosso migal Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora, agora é free Vamos embora, dá lugar Os brigo entrar Pois desse imóvel Pois desse imóvel Está pra alugar Ah, ei E onde só busca? Ei Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada Agora é free Tá na hora, é tudo free Tá na hora, é tudo free Vamos embora, dá lugar Não vou pensar Pois desse imóvel Tá pra alugar Ah, ei Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada Agora é free Tá na hora, é tudo free Vamos embora, dá lugar Os brigo entrar Pois desse imóvel Está pra alugar Está pra alugar Meu Deus Nós não vamos pagar nada 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 Tá na hora Os nossos 10 mil anos atrás de carreira Muito obrigado Esse aqui É esse aqui A cadeleira Dos 10 mil anos atrás Nós temos Ele merece Ele merece Ele merece Ele merece Raul Seixas Muito obrigado Para você Atenção Escrevão De Raul Seixas Depois de 2 anos No disco Uma das músicas Se chama DDI E narra um telefonema Que Deus dá para a terra Mas cercado por 2 demônios Faz dois anos que você não grava um disco Por que que esse vem com o nome de Raul Seixas? É justamente por isso que é um disco esquizofrênico Igual a mim Que eu sou meio esquizóide E o disco Ele é uma coleção de momentos Meus momentos alegres Meus momentos tristes Meus momentos de esperança Eu era anunciado na revista Planeta Na primeira capa Compre esse disco Guita Que você vai descobrir o segredo do universo Aí eu começava Já comecei a ficar Perigoso para mim A coisa Começou a ficar perigosa Eu ia no palco Vinha mães Senhoras com crianças aleijadas E suspendiam até o palco Até onde eu estava A 3 metros de altura Para eu dar um beijo Para a criança Ficar boa Sabe Eu ia para o camarim Não sabia se eu tinha feito Sabe Foi terrível para mim aquilo Eu não sou líder De coisa nenhuma Eu sou individualista mesmo Eu sou egoísta No bom sentido Sabe Eu sou Raul Seixista mesmo Nunca pertencia a grupo nenhum E Depois dessa reciclagem Mais ainda Sabe Você tem um quadro aí Do Elvis Presley Do Elvis Presley Como é que é ele na tua vida? Elvis 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 e Luiz Gonzaga Para mim são duas almas gêmeas Por exemplo O Elvis faz Mas ele faz assim Quando volei a terra ardendo Para a fogueira de São João Eu perguntei Até o Jusso A Cintura Fina 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 Tem uma coisa de norte, né De caipira Que há uma semelhança Inclusive na malícia As letras eram maliciosas Vem cá Cintura Fina Vem cá Cintura Fina Um livro Por que esse livro? Um livro Eu sempre gostei de escrever Inclusive eu faço Geralmente eu faço As letras das músicas Primeiro Depois eu boto música E esse livro Eu não escrevi agora Esse livro Era um baú Que eu tinha Que tenho Que levo para todo lugar Sempre carreguei Esse baú Para todo lugar É enorme Depois eu resolvi Sintetizar esse baú Num livro chamado As Aventuras de Raul Seixas Na Cidade de Thor Que é esse livro aqui Ele tem a mesma capa Que o livro Que o disco, né E conta Eu começo com sete anos de idade Sete anos de idade Contando o meu dia a dia É como se fosse um diário Folhando Eu ganhei um carneirinho Com 13 anos, sabe Eu andava com Pedi a minha mãe Uma vassoura E Andava pregando Dentro de casa Eu queria ser filósofo, né Aí minha mãe não gostou Me botou no psiquiatra São contos meio surrealistas Eu mesmo não entendo Eu, se eu fosse escrever Esse livro hoje Não conseguiria escrever Porque é muito maluco Eu não sei É uma criança muito doentia Sabe Bem esquizóide mesmo Mas que, sei lá De repente ficou Uma coisa Frutífera, né Por que os garotos gostam de rock? Porque os pais não gostam O espelho social de uma época E esse espelho social Eu botava o nome Em matéria de música Eu botava o nome de rock Para dar continuidade Rock, mas não é rock Nada Não é rock and roll É rock É o nome de uma música Ligeira Ligeira Ei, Al Capone Vê se te emenda Já sabem do teu furo, nego No imposto de renda Ei, Al Capone Vê se te orienta Assim dessa maneira, nego Chicago não aguenta Ei, Júlio César Vê se não vai ao Senado Já sabem do teu plano Para controlar os dados Ei, Lopião Dá no pé, desapareça Pois eles vão à feira Exibindo a cabeça Ei, Al Capone Esse caos Esse caos vigente Eu sinto Como vocês estão sentindo agora É uma época caótica mesmo Sabe, é caótica, nego Mas é o prenúncio De um novo tempo que vem E esse tempo vem com o trem Que chama-se Trem das Sete Ele só passa uma vez Olha, olha o trem Vem surgindo de trás Das montanhas azuis Olha o trem Oi, já é vem Vem trazendo de longe As cinzas do velho leão Oi, olha o trem Fumegando, apitando Chamando os que sabem do trem Oi, olha o trem Não precisa passagem Nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar Quem vai ficar Pois o trem está chegando Está chegando na estação É o trem das sete horas E é o último da estação E é o último da estação Olha o trem Olha, olha o trem Olha o céu Você não é mais mesmo o céu Que você conheceu Quando era pequenininho Não é mais Oi, vê que céu É um céu carregado Rachado e suspenso 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 no ar Oi, olha o sinal É o sinal das trombetas Dos anjos e dos guardiões Oi, lá vem Deus Deslizando no céu Deslizando no céu Entre brumas De mil megatons Oi, olha o mal Vem de braços e abraços Com bem No romance astral Astral Vem de braços O que você se esforça 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 O que você esforça O que você se 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 esforça Quer dizer, você já nasceu roqueiro, você não passou por aquelas coisas de bossa nova, que a gente passou tropicalismo, não. Tropicalismo, para mim, é recente. Eu fui criado perto de um consulado americano, onde eu tinha de primeira mão na Bahia, as primeiras influências do rock and roll, Chuck Berry, Eddie Cochran. Olha a gola que a gente chuta. Olha aí a gola. Olha a gola. Dá o clube aqui, que hoje em dia a gente faz, eu toda hora estou lá de golinha levantado. O tupete, é. O tupete. Então eu já falava inglês nessa época, eu conhecia já o rock and roll, e era, concomitantemente, eu ouvia Luiz Gonzaga. Ah, é? Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga e Elvis Presley têm uma semelhança incrível, Gabi. Você acha? Você não sabe como. Mostra aí. Por exemplo, o country americano e as músicas sertanejas de Luiz Gonzaga têm o mesmo sabor. Tem que plugar agora ou não? Não, não precisa. Tem que plugar? Precisa não. Tem que plugar. Vamos plugar aqui para sair o som direitinho. Bom, vai falando enquanto isso. Então é o seguinte, 2 e 9 são 5. Fala aí. Existe uma semelhança na malícia. Ah, é aqui? Não. Aí eu não vou pra casa, aí o rock das aulas. Ah, tá lá. Não, mas o som do viola é melhor aqui. Viu? Então, a malícia Luiz Gonzaga com a malícia de Elvis Presley. Eu fiz o Let Me Sing baseado nisso. É mistura de rock com o baião. Aquela... É aquela coisa quente do rock. Blue Moon, Kentucky. É a música caipira. Elvis também é caipira. E Luiz Gonzaga também. Então, repara... O ritmo, o feeling é o mesmo. E Luiz Gonzaga com a malícia de Elvis Presley. E Luiz Gonzaga com a malícia. Quando olhei a terra deu, ó fogueiras de sangrão. Eu perguntei a Deus do céu, ai, o que tamanha gente ação. E Luiz Gonzaga com a malícia de Deus do céu, ai, o que tamanha gente ação. Barato, Lau, que barato. Não é, não tem o clima, sim. Tem todo o clima. Vira aqui e acha outra parte. Você acompanhando Roberto Carlos, em 1965, nós não gostávamos do que Roberto fazia. Não era nosso negócio. Sabe o que? Porque a gente fazia blues naquela época também, sabe? Lighting hops, uma coisa assim aqui. Depois que eu comecei a fazer a letra. Hum, blaze, blaze, blaze. Well, a lot of keeps on raining. What I'm gonna do with these rain days. What they do. What I'm gonna do with these rain days. Well, it looks like the sun won't ever shine. In her face's back door someday. Bom demais, querido. Olha aqui. Ó, pra você, pra sua carreira. Obrigada, Luiz. E se diz que o Preto e Branco seja sucesso. Ok, porque tá tudo preto e branco hoje em dia, né? Mas, de qualquer maneira, talvez seja um recomeço, tá certo, Raul? Recomeço. A filha tá em Brasília, hein? Que eu vi você embarcando. Tchau, Raul. Gente, essa é a filosofia de Indiana, né? É. Não, não é o Gui que tá juntando a mão. Eu tô com o livro sagrado de Abramelinho, mano. Abramelinho. Ah, é? Aquele de mim, não sei se mais. E você? Abramelinho. É, eu sei. Vem cá, esse aqui é... Uma foto é antiga, né? É antiga. Tive 10 anos da foto. Diz da frente. É de trás, não é. É de lendo. A foto é de trás. Não, tem muito uns filhos parecidos com ela, né? Cadê foi junto, tá? Ah, cara, velho. Ela produziu um show da gente, cara. Na época tinha a dele, era o primeiro. É, tinha uma banda punk aqui, já tinha 16 anos, deve ir no primeiro. Algo conhece, a gente. O Massa não vai ter feito isso. A gente já tocou um cara de abrigo com a minha, lá em São Paulo também. Mas, com alguma força, desde a 5. Inclusive, uma vez, isso aí eu fiz meus chatelhos. Eu pedi um... Tava lá na época que a banda acabando, pedi um trabalho é uma camisa de boa. Eu queria fazer uma bacana. O depoimento, ó. O Jair Leão, se... Tá massa, tá massa. Bicho, eu vou falar uma coisa do fundo do coração. Me desculpa, tá, bicho? Porque eu sei que é um saco também, essa história de depoimento. Agora, se você tiver de porvir o seguinte, você, de repente, você é ídolo de uma galera, que é pequena, mas é ídolo. Você... Não, pequena que eu digo em relação a esse povão, esse rebanho todo. De repente, você vem aqui, e é uma coisa que eu sempre tive a batida da gente, tá? Mas eu acho também incomodativo pra caralho. Juntar mais do que eu? Eu não vou aparecer, não. É só ele. É, só ele. Tá? É aquela hummingbird, cara. Ele gosta de dinheiro pra caralho. Então, é assim que a gente tá... Ah, ou você... Você nasceu aonde aqui na Bahia? Eu nasci na Avenida Sete. Nasci na Avenida Sete de Setembro. Hoje é um restaurante português. Estão comendo bacalhau no quarto onde eu nasci. Ficou lá até quantos anos? Até 12 anos de idade. Depois fui pra Monte Serrar. Morei perto da Pedra Furada. No forte Monte Serrar. O Pedra Furada, hoje em dia, inclusive, me disseram que é um ponto bom, né? Que tá na moda agora, pra tomar cachaça lá. Marista. Marista, é? Na moda agora, 5 horas da tarde e tá impregnado. E vem, por que que você saiu da Bahia? Eu saí da Bahia porque eu sempre tive vontade de sair. Essa coisa na cabeça. A palavra é sair. Em qualquer lugar que eu estivesse, eu ia sair. Eu entrava numa coisa e eu queria sair logo. O meu negócio é não me afogar. Não que a Bahia fosse uma coisa afogante, assim, de uma maneira, nesse sentido. Mas não tinha nada mesmo. Não rolava nada. Não pintava, não acontecia nada. Eu via revistas naquela época aqui na Bahia. Eu ia a todos os cinemas. Eu via todos os filmes de todos os cinemas. Comprava todas as revistas, todas as bancas de revistas. Star, pop, popstar, cinemim. Principalmente cinemim. Cinelândia. Fantasma, Mandrake. Não, mas eu via essa coisa toda do Hollywood. Era tudo lá fora. Ou então era no Rio de Janeiro que acontecia com Tônia Carreiro. Teatro. Dessi Gonçalves. Era tudo em São Paulo, Rio e no Hollywood. E eu digo, o que é que eu vou fazer aqui na Bahia? Tá doido. Tinha nada o que fazer aqui. Até hoje não tem gravadora, não tem nada. Não é um centro musical onde você possa viver de música. E minha profissão, sendo música, eu não posso ficar aqui. Além disso, tem outra história de cultura, de cabeça das pessoas que obriga uma certa parte da galera a ter que sair daqui? Se tem alguma coisa cultural, alguma coisa rançosa, assim, que faz com que as pessoas não consigam ficar aqui muito tempo. Ah, sim. Existe uma espécie de morar em Moreira. Toda vez que eu me lembro da Bahia, eu me lembro assim, a Bahia tem o ranço de falar assim, musicalmente, né? O passarinho bonitinho... É lindo, né? A Bahia é linda. E saiu do meu ninho... Pra me visitar... O passarinho... Vai, enche o saco, bicho. Abre a janela... Bicho, tá doido, bicho. A gente tem muito mais o que fazer. Muito mais o que fazer. O que experimentar. O que experimentar, o que tentar, de tudo? O que você tá fazendo aqui, enchendo o meu saco agora? É, mas é um lance que na Bahia, você é um ser autotrófico, né, bicho? Se você não faz seu rock, não tem rock, né, bicho? Isso tem, não tem. Ninguém te dá condição, bicho. É ou é você fazendo ou não tem, bicho. Essa eu tô pensando muito sobre isso. Ô, Bahiana. Ô, tá sabendo? Você não faz, não tem, cara. Não tem mesmo. Você fala de rock, de tudo, né, de vida, de cara. Mas rock é o meu veículo, assim, entendeu? Eu tô falando, você fala de rock. Você, esse é o seu rock. É, é o meu rock, é a minha batida. Você vai, tipo, uma rádio, você vai ouvir rádio aqui, Aí o cara vai, tipo, ui, tu lindo, chico lindo, o Silvio lindo. É, mas gostou do passarinho? 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 Passarinho. Aí você falou isso lá no aeroporto. Falei? No aeroporto, na internet. Eu falo, eu falo e canto. Cantei, cantei, cantei. Cantei, cantei. Cantei. Pode crer. Tem outra história que eu queria saber, Raul? Pô, sem óculos escuros tá um dia bonito, bicho. Tá. Apesar da luz artificial, assim, até que dá pra... Você sente saudade daqui, Raul? Não. Só rapidinho, né? Só rapidinho. Minha mãe, minha família inteira mora aqui, meu irmão é físico nuclear. Plínio. Plínio. Mora no Texas, meu amigo... Como é que você sabe isso? Amigo Pedro, de Pedro, você vai, eu tô bebendo. É, porque a gente não sabe. Eu não sabia, até muito tempo, até pouco tempo. É isso mesmo. Nasci 10 mil anos atrás daquele LP, né? Gosto muito daquele LP. É umas coisas bonitas. Ave Maria da Rua. É muito bonita. Eu queria fazer um LP só com essas músicas de que as pessoas não sabem o que eu faço. Meu, lá do outro lado, a maçã. que foi um negócio difícil de assumir, a maçã, disse. Assumir aquilo que eu fiz, a maçã. Você conhece a maçã? Não, eu canto. Que o ciúme é só vaidade. Sofro, mas eu vou te libertar. Sofro, mas eu vou te libertar. O que é que eu quero? Se eu te privo do que eu mais venero, que é a beleza de deitar. Mulher, eu tô dando, deixando. Mulher de todos os homens. A grande mãe, né? A lua, a noite, a noite. A boceta do aniversário. A boceta do aniversário. Mas foi difícil pra mim engolir. Eu ciumento pra caralho, bicho, assumindo essas coisas. Digo, o que é que eu tô fazendo aqui na onda? Na onda do interactualismo, né? Mas o disco, assim, aquele metrônia 743 era uma espécie de melhor sucesso que não te vi. Esse disco é um barato. Eu gosto. Eu curto. O meu disco é simpático. Sabe aquele simpático? Aquele disco que é mais simpático é de jornal preto e branco. Tudo preto e branco. Uma viagem. Letrônia do cacete. A Vinagrete, na época da reversão, né? Eu queria matar quem pensasse. Que pensou, dançou, né? Mas a letra é antiga ou você fez na hora? Não, eu fiz na hora, na época. Tinha um cara do outro lado da rua, né? Que sacava todos os seus pensamentos. É, não é um cara do outro lado da rua. A parte do jantar, assim, é... Olha, eu fiz um videoclipe. Eu escrevi isso. Pô, eu gastei 8 mil dólares para ir para os Estados Unidos para fazer uma pesquisa em preto e branco de hitcock. Ah, sobre as histórias. Vocês foram as histórias? Não deixaram fazer o metrô. A TV Globo, bicho. Fizeram fazer no metrô. Aí botaram no metrô, né? Quatro horas da tarde, eu saí de São Paulo, fui para o Rio de Janeiro. Tinha um parado no metrô, né? Aí tinha uma libélula, bicho, da TV Globo. Libélulas. Uma pessoa de moças. Cheio de... É, como é o estilo que eles gostam. É, aquelas coisas, né? Ladies, de jeito nenhum. Aquelas... Católicas. Aí eu comecei... As garotas do Fantástico todas lá? Todas lá. E eu lá e botaram uma cama no metrô. Para que a cama? O metrô não tinha nada com o meu script que eu tinha feito. Você é macho baiano para botar para quem é a cama, mas liberam uma libis. Você não sabia nada o que era... Não, eu pisei na cama, subi na cama, e deixaram para o outro dia, mas não era para eu deixar para o outro dia. Tesouraram mesmo, né? Não... Nada. Acabou a som livre. Como é que você vê essa história de pátria, esse negócio de Brasil? Você fez uma música de... Longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calma do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador. São países. Viajar sem passaporte. Esse é o... É a meta nossa, né? É a nossa ideia. No Brasil a gente viaja sem passaporte em vários países, né? Isso. O Brasil é um continente. Por que é um continente? Não, é o que está dizendo. Eu falei que eles vieram sem passaporte. Tem muito país dentro. O país Piauí é completamente... Não tem país coisa nenhuma, bicho. Eu não acho, não. Não tem país coisa nenhuma. Viaja sem passaporte, nada, bicho. Você viaja com passaporte a cada lugar que você chega. Na sua vida. Está tudo controlado. Tudo subcontrole. Controle é total. E você acha que está tudo escrito ou nós que escrevemos? Pergunta de Shakespeare. É uma pergunta de Shakespeare aí. Eu não sei de Shakespeare. É outra coisa que você fala no final dessa música da lei, essa nova música da lei. Você diz assim, o amor, mas o amor sob vontade. Amor é a lei, amor sob vontade. Mas sob vontade. Sob. Os escravos servirão. Eu quero que eles se fodam. Quem é fraco? Quem é fraco? Você não é, bicho. Você está... Você sabe. Desculpe quem é fraco. É um negócio meio chocante, mas... Tolo, né? Que a Bíblia fala. Mas é... Você acha que vai haver choro? Não é fraco de fraco de... É? Vai haver choro e rangelidade? Não. Está sempre havendo. É uma metamorfose, ambulante, em cada um de nós. Come um pouquinho, Raul. Dá um pouquinho, come um pouquinho. Pode ser? Pode ser. Dá um tempo aí. Obrigado. Obrigado. Grande palante. Esse é o... Eu te falo na hora, essa fita. Rapaz, essa fita não tem nada de batida profissional, não. É tudo... É uma galera, ele sabe, ele conhece, é. Rosana. Rosana é amigona, ele diz assim. Minha cara, despeço, né? Será que... Será que o Zaratustra não foi um sedutor, não estava ali seduzindo para a religião dele? Não, vamos ver as últimas palavras dele. Agora vai, meu destino, te despeço. Te vergonha de Zaratustra, né? Quem sabe ele não vos enganou. O próprio Zaratustra está falando. Agora, por que você não rouba a minha coroa de louro? Você paga mal ao mestre se você for sempre aluno. Não faça de mim uma estátua que eu posso estar em cima de você, desmagado. No final ele diz assim. Você, você tinha... Antes de você... Antes de você se encontrar, você me encontrou. É por isso que vale tão... Eu também é a rainha do rock. Você sabe o Glambo que eu sou, é o Glambo também? É mesmo? Não tem uma lenda do Glambo? Realmente. E era mesmo, lá no Glambo que eu sou. É o mesmo cara. O cara dele, né? O Glambo está com os dois, né? No mínimo. Eles tocaram agora, não é? O Glambo está com a série do Glambo, ele libertou, né? Ele falava que o Glambo estava... O cara peitando a coisa e saia para o lado, assim, e deixava ver. O Glambo, cara, que era meio marginal. E o povo não queria ficar sempre do lado dele, assim, lá. Eu estava... Eu tenho um semelhinho, um semelhinho. Isso é muito genial. É? É. E é o prefácio do Pomacato. Mas é fechado. Sobre gente... Não é assim, nem falando sobre o Richard. Vários... 90%... 90% do Richard falando sobre ele mesmo. O Bancos, né? Agora eu estou mais perto do Richard. Falando também. Os caras pegaram o mesmo. Aí tem depoimentos de consaio, papo. É, eu gosto de livros de artistas. O que artistas falam. Eu gosto de gente. Porque livros assim, assim... Ah, não consigo... Não consigo analisar a poesia aí. Ah, não consigo analisar a poesia de bola. Não consigo analisar a poesia. Ah, não consigo analisar a poesia. Ah, não consigo analisar a poesia. 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 É interessante saber que de margem vão lá, de origem, não é... Ele saiu... Ele é meu ídolo. Não consigo analisar o trabalho. É o que? É o quê? E Raul, não desenha, não? Aham. Você resolveu formar os Pantera com que idade, João? Não, não. Fechado. Fechado. Para com isso. Não é mais entrevista não, cara. Já é batida mesmo. Estou conversando há todo dia ligado, cara. Eu sei. Porra, é curiosidade, mano. Eu sei. Aqui, diretamente do Salvador para o hotel, entrevista com Raul Seixas. A solução para o nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tudo pronto aqui é só vir roubar. A solução é o lugar no Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Na hora agora é free. Vamos embora, tá lugar. Escrevo entrar. Pois esse imóvel tá pra alugar. Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar. E o Atlântico tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar dele paga o nosso mingau. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Na hora agora é free. Embora, tá lugar. Aquele gola onde tá. Pois esse imóvel tá pra alugar. Daí, João! A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar dele paga o nosso mingau. O dólar dele paga o nosso mingau. Nós não vamos pagar nada, nós não vamos pagar nada, é tudo free, na minha hora, agora é free, vamos embora, dá lugar, desculpa entrar, pois esse imóvel dá pra alugar. Eu sei que determinada rua que eu já passei não tornará a ouvir o som dos meus passos, tem uma revista que eu guardo há muitos anos e que nunca mais eu vou abrir, cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez, a morte surda caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Com que rosto ela virá? Será que ela vai deixar eu acabar o que eu tenho que fazer? Ou será que ela vai me pegar no meio do copo de uísque? Na música que eu deixei pra compor amanhã? Será que ela vai esperar eu apagar o cigarro no cinzeiro? Virá antes de eu encontrar a mulher, a mulher que me foi destinada e que está em algum lugar... Mais uma prova de que isso aqui vai embora, mas as ideias e os conceitos ficam, né, Raul Seixas? Real em São Paulo, o cantor e compositor Raul Seixas. Ele teve uma parada cardíaca quando estava dormindo e não chegou a ser atendido. Outras informações a qualquer momento e cobertura completa logo mais no Jornal da Manchete, primeira edição, às oito e meia da noite. A gente que trabalha com a informação às vezes pega pela emoção, né, coisa que a gente não deveria trabalhar com ela. A gente recebeu essa notícia há algum tempo aqui no estúdio e está todo mundo assim, mas será que é verdade? Será que não é verdade? Porque a gente sempre quer que não seja verdade. Mas é verdade. Infelizmente, faleceu o Raul Seixas, um dos maiores ídolos do rock dos anos 70. Um cara que inovou completamente o rock brasileiro com seu estilo provocador e inconsciente. Depois de cinco anos longe do palco, Raul acabou voltando para julho e fazendo uma temporada ao lado de Marcelo Nova, um grande incentivador do Raul Seixas nesse final de ano. Voltou com um show que chamava A Panela do Diabo. Eu vi de perto. Um show que emocionou todo mundo que viu com certeza, pelo talento daquele cara, mesmo doente ainda, se apresentando, fazendo o seu rock and roll da melhor qualidade. Para você, maluco, beleza? Aquela boa viagem. Acho que a verdadeira viagem você vai fazer agora, Raul Seixas. Um super beijo. O cantor e compositor Raul Seixas morreu hoje de parada cardíaca. Ele foi encontrado no hotel onde morava, aqui em São Paulo. Ainda não se sabe quando vai ser o enterro. Você nunca viu Tudo pronto aqui é só vir roubar A poluição é o lugar no Brasil Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo frio Toda hora agora é frio Vamos embora da lugar Escrevo entrar Pois esse imóvel Tá pra alugar Morreu hoje em São Paulo, de parada cardíaca, o cantor e compositor baiano Raul Seixas. O corpo dele foi encontrado num apartamento da rua Frey Caneca, número 100, em São Paulo. Região centro da capital Raul Seixas estava bastante doente. Há três semanas, durante um show na casa de espetáculos Olímpia, quase não conseguia parar em pé. Ele ficou famoso com o LP Guita, gravado na década de 70. O velório de Raul Seixas será no necrotério de Vila Alpina. 44 anos, cantor e compositor baiano. Raul Seixas morreu hoje de pancreatite aguda no apartamento onde ele morava no baiano. Bairro de Serqueira César, na capital Grande gênio da música, né? Popular Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada neste mundo que eu não saiba demais. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Às vezes você não entende, mas hoje eu vou te mostrar. Controlando a minha maluqueza, misturada com minha lucidez, vou ficar, ficar com certeza, maluco beleza. Legal, vou sentir muitas saudades. Raul, eu acho que foi o rei do rock nacional, de verdade. É? É isso aí. É isso aí. Viva! 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 Márcia, tá? Isso aí todo mundo. Vamos, 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 vamos fazer. Deixa eu, só pegar um negócio um inlocinho legal e depois... É 300, eu gosto. É um disco chamado Ture Flute. Muito bem. Boa noite, a gente está começando mais um TV Mix 4. TV Mix 4 que hoje, sem dúvida, vai homenagear o rei do rock'n'roll brasileiro, Raul Santos Seixas, que infelizmente morreu hoje. Enfim, a música dele está aí com toda a força, com toda a vitalidade, mas é uma pena mesmo. Nossa homenagem vai com uma seleção de pequenos trechos de uma entrevista, dado na 89FM, com exclusividade para você, alguns trechos bem legais dessa entrevista. E também alguns toques que nós vamos dar durante esse programa. A gente está esperando aqui o pessoal do fã-clube, o Raul Seixas, para conversar conosco. E informações também vocês vão ter. Bom... Eu estou fazendo música, né? Você deve conhecer música besta dessa época, né? Ah, conheço. Quase todas. Quase todas? Quase todas. Eu tenho umas, sei lá, umas 600 músicas, assim, letras, músicas, finalizar, e tocar também os acordes. Por exemplo... Inclusive, com músicas como, coisa assim, das minhas esposas, moro em New York. Isso aí é um grande atalho, é do rock, essa afirmação é uma afirmação. As imagens de executivos, como é que os executivos se arranjam, se conseguem empregos um para o outro, e como é que um ajuda o outro nesse clube. É um clube onde um homem tira o outro para dançar, mas sem homossexualismo. É tudo numa boa, só para um transar emprego com o outro, melhores postos, melhores salários. Não percam, é uma comédia de arrebentar. 89 FM, na 12ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Isso aí, imagens de Raul Seixas, numa entrevista que ele deu para 89 FM. Alô? Quem é? Luana. Desculpe, eu não ouvi. Luana. Luana. Tudo bem, Luana? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Quantos anos você tem, Luana? 14. 14. Que bairro você está falando? Caxingui. Caxingui. Bom, Luana, você está sabendo, o Raul Seixas morreu hoje. Puta, que pena, né? Pena, né? Muito. Curtia? Curtia. Curte, né? É. Ele foi em contato em seu apartamento, na rua Frey Caneca, aqui em São Paulo. O corpo está no necrotério da Vila Alpina, numa sala fechada e isolada da imprensa. A família do Raul Seixas está vindo para São Paulo, e só então vai ser decidido se ele vai ser cremado ou então enterrado. Vamos ver um trechinho do Raul Seixas, Luana. Nós não vamos pagar nada, é tudo frio. Está na hora, agora é frio. Vamos embora da lugar. Nós não vamos pagar nada, nós não vamos pagar nada, é tudo frio. Está na hora, agora é frio. Vamos embora da lugar. Rodrigo, onde está? Pois é, simbora. Luana. Oi. Luana. A gente quer saber onde nasceu o Raul Seixas. Não. Você sabe? Não sei lá, vai. Rio, Maceió ou Salvador? Ó, Maceió. Maceió. Você acha que, ele é de Maceió, Salvador, ele era de Salvador. Certo? Infelizmente, Luana, fica para outra. Ah, tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Tchau, um beijão. Tchau. Eu sou um artista, primeiro de tudo. Eu acho que a arte é o espelho social de uma época. E a arte está espelhando essa cultura. Eu acho que a gente não tem cultura para cuspir na estrutura ainda. E a pergunta sua foi? Se você tem partido. Não, não tem partido. Tem partido que chama sociedade alternativa. É um partido que é alternativa, alternativas concretas, tangíveis e palpáveis. Que é o próprio ser humano. Cada um digere da maneira que pode digerir. Eu sou embaixador do meu próprio país. Saiu Raul Santos Seixas. Onde se pararam? Todo mundo cantando comigo. Eu não estou respondido já, como eu lembro? Já há algum tempo, né? Antes de eu ser expulso do Brasil para os Estados Unidos. Eu fui expulso daqui, literalmente. Foi ordem do primeiro exército a ser banido do país. Por causa da sociedade alternativa. Uma sociedade que eu tinha fundado e queria construir a Cidade das Estrelas. A Cidade das Estrelas é uma cidade que seria cercada de policiais, não policiais, não advogados, não psicólogos, nos arquétipos, totalmente... Você vai chamar o Cláudio para mim aqui? Então a sociedade... Cláudio. Foi batendo o ouvido do meu... Bom, pelo 284-7837, pelo 252-6290 e pelo 287-4205, você pode ganhar uma série de prêmios. Também manda uma frase para o Raul Seixas, que a gente está aqui também recebendo algumas. Você pode mandar, a gente vai ler. Inclusive eu liguei antes, né? O produtor falou, olha, tem violão aí? Tem violão? Ele faz questão. O que tal o violão, Raul? O violão é bom. Vamos fazer uma... Uma coisinha pequena para... Casa, né? Em casa com uma música chamada... I Want You, I Need You, I Love You. Para quem gosta de Elvis Presley. Oh, hold me close, So me tell me, Make me thrilled with a life. Let me know where I stand From the start. I want you, I need you, I love you With all my heart With all my heart Every time you let me feel All my cares disappear Darling, you're everything I'm longing for I want you, I need you How are you? How are you? How are you? How are you? Minha? É. Quase todos eu sei o histórico dela. Guita é uma história. Guita é Deus falando. Guita é a palavra de Deus. Uma pessoa que perguntou, Deus, quem somos nós? Quem... A sete pergunta é justa. Quem somos nós? O que nós fazemos aqui? Por que nós estamos aqui? Onde você está? É direto com Deus. Eu sou a luz das estrelas, eu estou atrizando o seu telhado. Eu estava lá, respondeu toda a resposta, a resposta é a resposta de Deus para o ser humano. Sapato 36, eu estou falando não é com meu pai, que eu estou me referindo, eu estou falando com o presidente da República. Bom, morreu hoje a uma e meia de parada cardíaca, aquele que foi o maior expoente do rock brasileiro na década de 70, Raul Seixas. Com 44 anos, começou sua carreira na década de 60, se apresentando no Teatro Castro Alves em Salvador, na Bahia. Mais tarde, participou da Jovem Guarda, como nome de Raul Zito e seus Panteras. Seu primeiro grande sucesso foi Ouro de Tolo. E com a música Sociedade Alternativa, Raul teve que sair do Brasil, indo para os Estados Unidos. Nessa época, teve com John Lennon, quem se inspirou para fazer a música Guita. Raul Seixas foi o precursor do rock irreverente, satírico e político. Ninguém escapava de suas críticas. Mas não era só rock que Raul compunha. Ele também fez baião, balada e até moda de viola. Hoje em dia, Raul Seixas estava gravando um disco ao lado de um dos maiores fãs, que era o Marcelo Nova. Que é o Marcelo Nova. Raul, Luar, eu vou ficar com certeza maluco beleza, controlando a minha maluquês misturada com a minha lucidez. E eu que não vou ficar num trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Foi uma grande perda para a evolução da música popular brasileira, mesmo que ele negue. Adeus, Raul Santos Seixas. Texto do Marco. O corpo do Raul Seixas vai ser transportado ainda hoje para o Salão Nobre do Palácio das Convenções do Anhembi, onde vai ser velado. O enterro deve acontecer amanhã em Salvador. Bom, a gente vai falar com o Agnaldo. O Agnaldo, que é do fã-clube do Raul Seixas, não é, Agnaldo? É. Não é bem assim do fã-clube. Eu ajudei muito o fã-clube por ser mais amigo do Raul. E o presidente do fã-clube, que é o Silvio Passos, que inclusive não tem condições de ele vir aqui hoje, e ele nem sabe que eu estou aqui. Então, por intermédio, porque quando o Raul começou a desenvolver um trabalho com o Marcelo, eu, para dar uma força para o fã-clube, eu ajudava ele. Porque eu também trabalho, tenho um salão de rock, quer dizer, até duas semanas atrás eu fechei para reabrir um outro. Que eu desenvolvi um trabalho que era sobre justamente aquilo que o Raul pregava, a sociedade alternativa. Porque eu tenho uma amizade com o Raul desde 82. Quer dizer que você conheceu ele em 82? Isso, produzindo um show dele. Então, ali... Agora, você já tinha uma ligação muito forte com a música dele antes, né, Aguinaldo? Já tinha. Foi o primeiro, porque na verdade, no começo dos anos 70, aquela coisa de Woodstock, eu era muito envolvido com isso. E o Raul foi o único artista brasileiro que me passou essa imagem de Woodstock. Raul Seixas, em sentido de texto, através de Raul, para se entender, de On Lena, Bob Dylan, né? E... E tudo isso que todo mundo conhece dele hoje, né? Essa foto, por exemplo, aí, uma foto que você vai mostrar, foi do apartamento onde ele faleceu, né? Justamente. Agora, de um modo geral, a morte do Raul Seixas pegou muita gente desprevenida, né? Ah, sim. Mas o Raul Seixas, ele não vinha bem nesses últimos tempos. Inclusive, ele... Ele... Quer dizer, eu vi o último... Não sei se foi o último aqui no Dama Choque com o Marcelo Nova. Não, não foi o último. Aquele foi o primeiro em São Paulo. Inclusive, vocês estão passando um vídeo da 89. Isso. Foi na onde eu estava desenvolvendo... Porque ele estava parado, não devido propriamente à saúde, ele estava meio, assim, cansado, porque... Enfrentando muitas dificuldades. Perido censura. E... Chegou uma hora... E também, ao mesmo tempo, eu não sei muito bem entendido. Né? Ele passou com muita repressão essas coisas. Quando eu chegou uma hora, ele falou assim, puxa, eu não sei, cansei. E, de repente, o Marcelo Nova... Da maior força. Que, quando tinha nove anos, oito ou nove anos, ele viu, ele conheceu o Raul cantando em cima de um caminhão. Né? E estava com o Raul, ele estava separando da mulher dele. Eu estava, eu com o Silvio Passos na casa do Raul. O Raul falou, não, eu vou separar e não sei o quê. E o Marcelo vai vir aí e eu vou... Eu vou viajar com ele para Salvador, que ele vai fazer um show. Né? E eu vou dar uma força para ele. Eu vou participar com ele nesse show, vou cantar uns números com ele e tal. e foi na onde começou a dupla Marcelo Nova e Raul Seixas. Inclusive, tem uma foto do primeiro show que eles fizeram em Salvador, que o Raul foi participar com ele. Né? Inclusive, essa foto foi dada pela esposa do Marcelo. Agora, o que eu acho impressionante, Aguinaldo, é, assim, em termos de fãs, eu acho que não existe... Não estou falando só do fã clube do Raul Seixas. Certo. Mas, de um modo geral, as pessoas que curtem o Raul Seixas, eu vi em várias oportunidades, cheguei a cobrir uma vez Iacanga, Certo. Quando ele participou lá em Águas Claras. E era muito tarde e as pessoas tinham ido, e era lá perto de Bauru, não é? E as pessoas tinham ido exclusivamente para ver o Raul Seixas. Era uma idolatria... Com a chuva tremenda. Exatamente. Todo mundo atolado ali. E as pessoas adorando. O Raul Seixas, inclusive, acabou o show, já era... foi o último a se apresentar, olhou para lá, para cá, viu que não tinha ninguém, as pessoas da organização tinham ido embora, eles saíam direto para o público. E o público, o Raul, o Raul, que é aquela coisa, o Raul, o Raul, ele andando entre os fãs, os fãs agarrando, não deixando ele passar. Ele tinha uma idolatria, tinha um carisma muito forte. O Raul, conversando com ele, eu falava com ele, o seu problema é que você se parece muito com você. Porque ele não sabia separar Raul Seixas de Raul Santos Seixas. Então, eu convivi com ele durante dois meses, de 10 horas da manhã até 1 hora, 11 horas, 1 hora da manhã. Que é na época que ele estava separado, que ele estava sozinho, então aquela, poxa, eu senti a dificuldade de andar com ele na cidade, por exemplo, porque às vezes ele fala, pô, estou com uma sede, quero tomar uma cerveja, encosta ali. Ele não interessa onde estava, em que bar que estava. Ele era um maluco, beleza mesmo. Ele fala, pô, mas se errar o Seixas, se barar aí não dá. Até tem um caso interessante, nós fomos buscar uma guitarra dele, que era... Vamos lá, até ela fazermos lá buscar a guitarra dele. Fomos ali na quebrada da Santa Ifigênia. E ele queria entrar num bar daquele suspeito, não, vamos, o que que tem? Isso aí é gente também, mas tem umas pessoas aí, umas moleques, não é bem... Você errar o Seixas, de repente, se elas descobrem que você errar o Seixas, vai ser um tumulto. Mas são gente também, o que que tem? Não tem nada a ver. São pessoas, são seres humanos. Ela, na verdade, foi assim, o único ser humano que eu conheci na minha vida. A única pessoa que eu acho que o que matou ele foi o Raul Seixas, justamente, porque ele... É muito difícil você querer ser livre, né, nesse sistema que a gente vive, nesse mundo de hoje. Então, ele se isolou porque ele não concordava com muitas coisas. Ele morreu praticamente sozinho porque ele não conseguia... É uma pessoa que... Você tem que entrar no esquema, você tem que obedecer certas regras e com ele não tinha essa coisa. Legal, vamos fazer o seguinte, Aguinaldo, a gente tem umas matérias que a TV Cultura se deu pra gente, nós vamos ver agora algumas matérias, pelo menos um trecho de Raul Seixas. Vamos lá. É um Porto Vivo que enche a minha pança vestido de eu cantar com o queca de serra-se de Iago. Ah, meu rei, do arco, 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 tá daqui a um capulho que ele é muro, táرك a esse poder ou não é aqui que tá mais escuro. O diabo é o rei do arco, eia whoquinha, eia。 O diabo é o rei do arco. Morreu Raul Seixas, o baiano maluco beleza que nunca andou para trás. Raul Seixas fez rock até para crianças, o carimbador maluco que todo o Brasil cantou em 83. Mas Raul Seixas viveu sempre à margem do que os cidadãos comuns consideram vida normal. E não foi convidado, por exemplo, para o rock Rio, coisas da vida. Raul Seixas morreu de pancreatite, coisas da vida. Imagina um trem, um trem de manhã cedo, aquele trem misterioso que vem buscar às sete horas os escolhidos. Aqueles que já cumpriram os doze trabalhos, os doze trabalhos, o trem das sete. Olha, olha o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem. Com a morte de Raul Seixas, morre um pedaço da minha geração. O corpo de Raul vai ser velado no Palácio de Convenções do Enbi, em São Paulo, durante toda a noite. O enterro vai ser amanhã em Salvador. Morreu em São Paulo o cantor e compositor Raul Seixas, de 44 anos, considerado o pai do rock brasileiro. Ele teve uma parada cardíaca durante uma crise de pancreatite. O corpo de Raul Seixas vai ser enterrado amanhã em Salvador, onde nasceu. A cobertura completa você vai ver no final do Jornal da Manchete. O rock brasileiro está órfão. Morreu hoje em São Paulo o cantor e compositor Raul Seixas, o maluco beleza. Para muitos, considerado o pai do rock nacional. Ele era diabético e sofreu uma parada cardíaca de madrugada enquanto dormia. Raul Seixas completou 44 anos em junho. Ele nasceu em 45 e costumava dizer que era predestinado porque chegou ao mundo com a bomba atômica. Baiano de Salvador, aos 12 anos, formou o primeiro grupo de rock da cidade com aparelhos elétricos. Três anos antes, tinha fundado o fã-clube de Elvis Presley. Seu primeiro sonho foi ser escritor, mas a criação literária ficou apenas num livro, escrito aos sete anos. São contos meio surrealistas, eu mesmo não entendo. Se eu fosse escrever esse livro hoje, eu não conseguiria escrever. Porque é muito maluco, eu não sei, é uma criança muito doentia. Sabe? Bem esquizóide mesmo. Leitor de Nietzsche e Kafka, adepto do zen budismo, foi muito aplaudido no Festival Internacional da Canção de 72, onde cantou Let Me Sing, que ele definiu como um rock baião. Uma mistura que para ele sempre esteve presente. Elvis e Luiz Gonzaga, para mim, são duas almas gêmeas. Por exemplo, o Elvis faz, mas ele faz assim. Um, 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 um E tem um swing legal, sutura fina, sutura de, sutura de, e calma o coração, não bebejando, cheguei na área. Considerado o pai do rock brasileiro, o próprio Raul Seixas sempre defendeu a ideia de que o rock está morto há muito tempo. Eu não diria que, eu sou radical nisso. Rock and roll, rock and roll, deixou de existir quando os Beatles apareceram. Polêmico durante toda a vida, jurando ter mantido contato com o disco voador, do qual recebeu a inspiração para criar Ouro de Tolo, seu primeiro grande sucesso, Raul Seixas gravou 15 LP's. O último, Panela do Diabo, está sendo lançado este mês, e foi gravado em parceria com Marcelo Nova. Ele próprio costumava dizer que sempre se confundiu com seu trabalho, uma metamorfose ambulante. O corpo de Raul Seixas será velado até amanhã em São Paulo, quando então segue para Salvador, onde será enterrado. O corpo do cantor e compositor Raul Seixas foi encontrado a uma da tarde por uma empregada no flat onde ele morava na rua Frey Caneca, região central de São Paulo. A última vez que Raul foi visto pelos amigos, foi sexta-feira à noite nesse bar, que fica na esquina do flat. Por volta das cinco da tarde, o corpo de Raul Seixas foi trazido para o crematório de Vila Alpina, que fica a 25 quilômetros do centro da cidade. Mas a notícia só foi confirmada por volta das sete horas, quando cerca de cem fãs já estavam aqui do lado de fora, querendo ver o corpo do cantor. Tenho pelo menos o prazer de mostrar para o meu menino ver ele. Eu vim de tão longe, só para trazer ele para mim. Raul! 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 Do cemitério de Vila Alpina, o corpo de Raul Seixas foi levado para o Palácio das Convenções do IMB, onde está sendo velado. Amanhã, então, ele será transportado para Salvador, onde será o enterro. O cantor e compositor baiano Raul Seixas, que morreu em São Paulo, foi vítima de uma pancreatite aguda, seguida de uma parada cardíaca. Ele estava com 44 anos. Considerado o pai do rock brasileiro, Raul Seixas se definia como um lobo solitário. Além do rock, ele caminhou pelas baladas amorosas e pelo misticismo numa carreira com ausências e voltas aos palcos. Mesmo doente há algum tempo, Raul Seixas dizia não ter medo da morte. Para ele, a morte era uma mulher vestida de citim. O Raul foi, sobretudo, um artista independente, um outsider. Ele nunca fez parte, embora sendo baiano, ele não fez parte dos novos baianos, nem dos velhos baianos que faziam o MPB. Ele, embora seja o maior rock and roller do Brasil, nunca foi de movimento, de rock, de turmas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter uma opinião formada sobre tudo. É muito chato! Uma metamorfose ambulante sempre mudando o seu ponto de vista, sempre criticando, sempre com muito humor, vendo a vida com muita ironia. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Quando eu amo o que diz e só existe, no jibi. Quem quiser que fique aqui, entra pra história com vocês. Raul dizia assim, eu não sou cantor nem compositor Eu sou é um ator que interpreta esses papéis Daí dava uma pausa e falava assim, ah, eu sou é um magro abusado Salve o magro abusado Homem sem direito de pensar, de pensar o que quiser De dizer o que quiser De escrever o que ele quiser De desenhar, de pintar, de esculpir De esboçar, de moldar Construir como ele quiser A sociedade alterna-se Viva a sociedade alterna-se Viva a sociedade alterna-se Viva a sociedade alterna-se O enterro vai ser no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador Raul Seixas nasceu há 10 mil anos A localização do corpo de Raul Seixas foi mantida em sigilo pelo serviço funerário de São Paulo A pedido do empresário do cantor Às 7 da noite, foi liberada a informação de que o corpo de Raul Seixas Estava numa das geladeiras do crematório de Vila Alpina, na zona leste da capital Logo depois da notícia ter sido divulgada pela imprensa Começaram a chegar dezenas de fãs e curiosos Por volta das 8 da noite, os fãs tentaram invadir o crematório da Vila Alpina Às 9 da noite, o corpo saiu com destino ao Palácio das Convenções do Anhembi Onde uma verdadeira legião de fãs do cantor esperava pela sua chegada Raul dos Santos Seixas O Raul Seixas Estava com 45 anos de idade Há 8 anos, o cantor conhecido como um dos precursores do rock no Brasil Vinha sofrendo de uma pancreatite crônica Causada pelo excessivo consumo de álcool Ele era um pouco rebelde a tratamento Ele não tratava direitinho Os shows, a vida agitada dele o impediam E provavelmente ele tomou uma dose a mais de insulina como era normal Isso foi no fim de semana E não havia ninguém com ele E ele foi encontrado já com parada cardiorrespiratória Raul Seixas foi encontrado morto hoje pela manhã Pela secretária particular Em seu apartamento na rua Frey Caneca No bairro do Javins, no centro de São Paulo O corpo do cantor Raul Seixas Será levado amanhã cedo daqui de São Paulo Para Salvador, na Bahia Onde ele será enterrado a pedido da família O cara foi tudo Você vê como é que é as coisas Os caras nunca dão valor Depois que o cara tá morto Todo mundo quer dar valor pro cara Eu acho que isso não é certo pra vocês Eu acho que vocês nem deviam fazer reportagem sobre isso Eu tô aqui de doido Eu tava vendo todo mundo criticava ele Eu tô aqui de doido 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 Qual doce mesmo Eu tô aqui de doido Quando começou o Melacu Eu tô aqui de doido E o Compacto Eu acho que hoje em dia nem faz mais Por um Aí cortaram a música, né? Quando o Lúcio nasceu, sua mãe falou Ah, vou fazer uma obra de meu filho É, deu um papo Isso mesmo Aplausos A gente vai te mostrar uma ótima descoberta Nós fomos até o presidente do primeiro fã-clube de Raul Para ver o que eles guardavam da memória do músico e cantor E a gente achou muita coisa Desde a cestidão de nascimento Até gravações raras e imagens mais raras ainda Tudo para lembrar uma das figuras mais influentes do rock nacional Essa exposição é o fruto de dez anos De pura dedicação ao trabalho do Raul De preservação, né? Estou querendo construir um museu com esse material E a família dele começou a me doar muita coisa O próprio Raul começou a me doar as coisas, o material A intenção era fazer esse museu ainda em vida, né? Homenagear o Raul em vida Não deixar esse esquema Depois que o cara morre, você quer sempre fazer alguma coisa Mas não deu tempo Pecinhas do enxoval Quando ele ainda era nenê Até o atestado de óbito E essa bandeira que cobriu o cachorro Você percebe que eu tenho tudo Gravações em vídeo, gravações em áudio ainda O primeiro grupo do Raul ensaiando no quarto O The Panthers Coisas impressionantes A intenção é rodar com ele Pelo Brasil todo Até pra fora do país Pra levantar fundos Pra mim construir o museu Tô precisando hoje O cálculo hoje Seria de 50 milhões de cruzeiros Eu era secretário do departamento de impresso da Warner Um dia Raul me entra Porta dentro pra lançar um LP E me beijou na boca Foi uma coisa assim Eu digo Meu Deus, é Raul Sexto Ele olhava pra mim E foi Foi um arrebatador Foi um amor arrebatador mesmo O rock brasileiro Você vê se nós somos críticos Pra mim o Raul Foi o cara que pegou no microfone E gritou liberdade Faz o que tu queres A ser tudo da lei Raul funcionava pra mim Foi meu primeiro ídolo de rock Primeiro cara que eu vi na Bahia Tocando de óculos escuros Eu antes só ouvia Beatles, Rolling Stones, The Rune O Raulzito foi o primeiro cara A falar em português Que eu ouvi cantando rock and roll E o destino Me guardou essa surpresa De tanto tempo Mais de duas décadas depois A gente fez uma turnê Pelo Brasil inteiro juntos Eu vivi uma lenda pessoal Entendeu? Eu só fui privilegiado Foi o maior acervo Da figura mais importante Do rock no Brasil O que eu quero Eu vou conseguir O que eu quero Eu vou conseguir Pois quando eu quero Todos querem Quando eu quero Todo mundo pede mais Como se não bastasse Desestimulante onda de cover band Será que a gente ainda vai ter que ver um Raul Seixas cover a sério? Os fãs vão decidir se vale ou não a pena Para mostrar para a gente Raul Seixas Vamos ver o que você tem de legal aqui Primeiro violão Que o Raul teve na vida Ele ganhou em 1957 Presente da dona Maria Eugênia Que é a mãe dele Pois é Olha que bacana aqui Esse violão aqui E onde ele estava, hein? Estava guardado assim Com a família mesmo, Raul? Esse violão estava com a dona Maria Eugênia Ela deu para mim Porque eu estou montando o museu do Raul, né? O que você tem até agora do Raul para montar esse museu? Tendo pecinhas do enxoval quando ele ainda era nenenzinho Até as roupas As últimas roupas que ele usou antes de falecer Falar em roupas, o que mais você trouxe aqui? Ah, esse aqui é um colete que o Raul usou para fazer o clipe do Guita em 1974 Tá, veio do Paquistão isso aqui Estava no Havaí, chegou no Brasil para mim Vi a dona Maria Eugênia também Agora, você chegou a conhecer o Raul? Convivi com o Raul quase 10 anos E o que você pode dizer da personalidade do Raul Seixas E a projeção que ele começou a ter Muito mais maior mesmo após a morte Que é uma pena, né? É, eu acho que sempre depois que o cara morre O pessoal começa a sacar mais do que ele estava falando Mas o Raul tem uma coisa que ele sempre foi verdadeiro Ele nunca foi hipócrita, nunca ficou enganando o povo Então eu acho que é por isso que o público do Raul aumentou bastante depois da morte dele Tá bom, deixa eu falar com o pessoal do Marcelo Nova, o carinha que está aqui Marcelo Nova, na verdade, segue os passos do Raul Seixas Claro que com um trabalho específico, mas com uma relação muito forte, né? Por que que existe esse fã clube específico do Marcelo Nova? Para divulgar o trabalho do Marcelo Nova Para acompanhar shows Para tudo Quanto... Essa... Essa música do Raul Eu ia dizer, se ele fosse vivo O vivo Raul é Se o Raul fosse encarnado E dissesse que essa música foi feita a semana passada Todo mundo acreditaria que essa música é mais atual hoje do que quando ele fez Chama-se Aluga-se A solução pro nosso povo eu vou dar O negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto, é só aqui me pegar A solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora, agora é free Vamos embora, dá lugar Os gringos entrar Pois esse móvel está pra lugar Os gringos entrar Os estrangeiros sei que eles vão gostar Tem o Atlântico, tem vista pro mar A Amazônia é o jardim do quintal E o dólar deles paga o nosso milhão Mas não vamos pagar nada Mas não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora, agora é free Vamos embora, dá lugar Os gringos entrar Pois esse móvel está pra lugar E o dólar deles paga o nosso milhão Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora, agora é free Vamos embora, dá lugar Os gringos entrar Pois esse móvel está pra lugar Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora, agora é free Vamos embora, dá lugar Os gringos entrar Pois esse móvel está pra lugar É isso aí Programa livre hoje falando a respeito de fãs clubes Vamos pra um telefone Alô? Alô? Fãs clubes, deixa eu passar aqui Fala, garota De onde Pra onde vai o dinheiro O dinheiro ganhado É da venda dos discos Do Cazuza e do Raul Seixas Ok, ganhou Certo Tudo bem Cazuza Faz tudo em benefício Dessa fundação Cazuza O dinheiro Todo o dinheiro arrecadado com Os discos do Raul Qualquer coisa que saia no nome dele Tá indo pras filhas O Raul tem três filhas Uma no Brasil E duas nos Estados Unidos Então, essa grana está sendo guardada no banco no Rio de Janeiro E quando elas ficarem maiores Elas vão pegar a grana Ok Eu queria saber do Silvio Passos Como que foi o primeiro encontro dele com o Raul Quando ele conheceu o Raul Você não é do fã clube do Raul? Não, eu sou do fã clube do Marcelo Ah, tá, tá bom Porque um está perguntando pro outro aqui O que foi lá a pergunta? Mãe, eu conheci o Raul em 1981 Quando ele estava saindo da cidade marabichosa E vindo pra cidade dos trabalhadores Ele morava no Brooklyn E eu telefonei pra ele Falando que estava fazendo o fã clube dele aqui em São Paulo Ele não acreditou Falou, porra, ninguém nunca fez um fã clube pra mim É o primeiro de tantos anos na estrada E me convidou pra almoçar na casa dele no dia seguinte E dessa data, o que eu não consigo esquecer É que eu, todo tímido, com 18 anos Chegando na casa do Raul Seixas E ele me convidou pra almoçar E me serviu o macarrão Ele estava comendo o macarrão Me serviu o macarrão com a mão Come aí, fica à vontade Agora é o seguinte, Silvio Queria que você falasse o seguinte Teve um caso com o Raul Seixas Eu queria que você contasse bem rapidinho Que foi o seguinte Ele foi dar um show As pessoas acharam que não era ele E deram o maior pau nele O que aconteceu? Isso aconteceu em Caeiras Em maio de... Maio de 82 Ele chegou meio chumbado lá Que até aí era normal Mesmo chumbado ele fazia o show Mas o problema aqui Tinha uma feira folclórica E tinha um problema político interno Dentro dessa feira folclórica Então alguns agitadores Falaram, não, aquele não é o Raul Não é o Raul E ele já estava meio baleado Aí o pessoal subiu E deu porrada E puxou a barba E o cúmulo disso É que o delegado de Caeiras Na época perguntou Pra ele provar que ele era o Raul Que ele não andava com documento, né? Pronto, você provar que você é o Raul Me diz a data do nascimento do Chacrinha Aí foi forte, né? Nada a ver, né? Fala, garota Raul Seixas Caixa postal 12.106 Agência Santana, São Paulo CEP 02098 Legião Pro Raul É verdade que na música Sociedade Alternativa Ele sofreu algum tipo de repressão Crítica Como é que foi? Conta essa história Conta essa história A respeito do Raul Santos Seixas Sociedade Alternativa É sobre a música? Não, a música A música acabou gerando Uma tremenda confusão E ele acabou sendo expulso, né? Do país Por causa que ele falava na música Faz o que tu queres Há de ser tudo da lei O homem não pode ser comandado Jamais por nenhum Por ninguém, enfim E por isso Botaram ele pra fora A época do Geisel e tal Bem, você trouxe alguns livros aqui Fazer uma pergunta pro pessoal aí Dia, mês e ano Que o Raul morreu Para livrar o cordel do Costa Sena Entre Deus e o Diabo E o livro Raul Seixas Por ele mesmo Aqui que a garota já sabe aqui Fala, garota Fala, fala, fala É 28 de agosto Não, 21, 21 21 de agosto de 89 Pronto, ganhou Os outros a gente vai sortear aqui Você dá pra mim Que eu vou deixar sempre falando Que é um oferecimento do fã clube Do Raul Seixas Fazer o nosso hino O rock das aranhas Não pode Viva Viva Todo mundo tem o dele Viva 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 Alternativa Viva 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 a sociedade Alternativa Viva 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 a sociedade Jotera activa Viva 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 a sociedade Jotera activa C.A.O.K. 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 Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa Viva! Se eu quero e você quer tomar banho de café Viva! 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 Vou te sentir carro de chateiro Vou esperar por Papai Noel Então, vá! Faz o que tu queres, pois é tudo da lei Viva, viva, viva a sociedade alternativa Viva, viva, viva a sociedade alternativa Viva, 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 viva a sociedade alternativa Viva, viva, viva a sociedade alternativa Viva! 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 Viva a sociedade alternativa Viva! 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 Essa é a lei do forte para 150 mil pessoas Ou pessoas que hajam, que hajam por aí Além disso que está A lei do forte, essa é a nossa lei e a alegria do mundo Faz o que tu queres, vai ser tudo da lei Viva! 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 O homem tem direito de fazer a não ser a sua própria vontade Viva! 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 Todo homem, toda mulher é uma estrela Viva! 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 O homem tem direito de viver De viver pela sua própria lei Da maneira que ele quer viver De trabalhar como queira De gozar, de gozar como queira Viva! Viva! De morrer quando e como ele quiser O homem tem direito de comer e beber o que queira Viva! Viva! O homem tem direito de mover-se onde e como ele quiser sobre a face da terra. O homem tem direito de pensar o que ele queira e o que ele quiser. O homem tem direito de pensar o que ele quiser, de dizer, de escrever, de desenhar, de esculpir, de pintar e construir o que ele queira. O homem tem direito de amar como hoje e quando ele quiser e da maneira que ele quiser. Viva a sociedade, a alternativa. Amor é a lei. Amor sob vontade. Viva! Viva a sociedade, a alternativa. Não existe Deus senão o homem. Ele está na gente. Viva! Viva a sociedade, a alternativa. Amor, viva! Viva a sociedade. Amém. Viva! Viva a sociedade alternativa! Faça o que tu queres! Todos brasileiros! Música